Presidente, como é esse negócio aí? Isso aí é um bar... Como é o nome? Ding! É o Ding? Ah, é? E a Isadora também! E a Isadora Gabriela! É mais uma atração do L, é? Mais uma forma de brincar, para se divertir! Para se divertir! Todo mundo de colete, seguro... Primeiramente segurança! Galera do L! Show! Nossa Sofia! Tudo bom, Sofia? O passeio aí é bom mesmo, é? Tchau, tchau!